Começou com um casal simpático e os filhos sorridentes. Os adesivos, que representam membros de uma família, ganharam a traseira dos carros e viraram moda. Os bonequinhos, que começaram a se tornar mais populares a partir do segundo semestre de 2010, não param de ganhar cada vez mais modelos e novas versões. Tem pai careca, cabeludo, mãe, bebê e várias opções de animais de estimação, como gatos, cães e pássaros. Mas esta brincadeira pode trazer riscos à família. É o que alerta a polícia militar. Esse tipo de adesivo serve apenas para que as pessoas que utilizam esses adesivos no carro forneçam informações particulares para algumas pessoas mal intencionadas. Então, enquanto mais as pessoas fornecem informações sobre si mesmas, elas potencialmente são vítimas dessas informações que eles acabam prestando para criminosos e pessoas que vão buscar obter alguma vantagem em relação a esses adesivos. Porém, mesmo sabendo dessa recomendação policial, muitos continuam aderindo à moda, como é o caso deste médico. Eu tenho no meu carro, mas a gente sabe que, apesar de ser uma coisa legal, que é a onda do momento, acarreta alguns riscos para a pessoa e para a família, já que expõe um pouco a privacidade da pessoa. Devido ao alto índice de criminalidade, pensando na segurança da população, este vereador de Capivari de Baixo entrou com um requerimento na Câmara, solicitando informações se existem acontecimentos referentes aos bonequinhos na região. Estou escutando o diretor do DEIC do Rio Grande do Sul, a gente viu um debate que teve no Rio Grande do Sul sobre essa questão, basicamente dito na cidade de Porto Alegre, e a gente viu as orientações que tanto o delegado quanto o diretor do DEIC orientaram essas famílias a não usarem esses adesivos, e a gente então solicitou informações da polícia militar, da polícia civil sobre essa questão, e espera que eles se posicionem sobre essa questão, porque a gente tem essa preocupação e tudo gera nessa questão da prevenção sobre essa insegurança que estamos passando. De acordo com o capitão da polícia militar, na região, não há registros de criminalidade que envolveram os adesivos de família, mas nunca é tarde para prevenir um acontecimento. O ideal é que esse tipo de adesivo, se não for colocado no carro, evita essa possibilidade de utilizar as informações que o próprio desenho, a postagem do adesivo acaba informando. Assim como o nome da criança naquele adesivo bebê a bordo, as próprias páginas de relacionamento da internet, é que as pessoas postam muitas informações pessoais, que estão ali abertas para o mundo todo, inclusive pessoas má-intencionadas podem se utilizar desse artifício para obter algum tipo de vantagem. Então, vamos lá, vamos lá.